Minhas congratulações Percorri de trás pra frente o taio E nada Eu ouvi mais de mil canções no rádio E nada Ou trocou a programação Ou será que você se desligou Mudou, sumiu, saiu do ar De uma vez Que saudade de ouvir tua voz Meu silêncio me deixa louco Eu giro meu dragão todo Eu não sou você Giro meu dragão Giro meu dragão todo Nem pedindo bis por telefone Que nada Quantas cartas e todas sem resposta De nada Será falha da estação Ou deu pano em algum botão Talvez, não sei Meu bem, o que fazer Pra te ouvir Que saudade de ouvir tua voz Meu silêncio me deixa louco Eu giro meu dragão todo Não sou você Giro meu dragão Sem silêncio Sem silêncio Música 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 Percorri de trás pra frente Daio E nada Eu ouvi mais de mil canções no rádio e nada Que saudade de ouvir tua voz E o silêncio me deixa louco Eu giro meu tábio todo Eu ouço você Giro meu tábio Vem, vem, vem Eu giro ainda meu todo Giro meu tábio todo Eu ouço você Giro meu tábio Vem, vem, vem Eu sei, eu não sei Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Sei, eu não sei Giro meu tábio todo Vem, vem, vem Giro meu tábio todo Eu ouço você Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Sei, eu não sei Giro meu tábio todo Vem, 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 vem Giro meu tábio todo Eu ouvi meu tábio todo Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Eu ouço você Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Giro meu tábio todo Obrigado.